Você sabe o que significa revelia? A gente descomplica este termo no ABC do Judiciário. Revelia, você saberia? Não, uma coisa de qualquer jeito. Revelia é uma pessoa rival. Revelia é quando faz de qualquer maneira. Não sei o que é isso. Revelia é o não comparecimento do réu no prazo legal para apresentar a sua defesa em um processo que está em andamento.